Música Muita gente sabe que a fábrica do Papai Noel fica no Polo Norte, mas aqui no Brasil a gente também tem uma fábrica de Natal. É a Cipolate, que há quase 30 anos faz as decorações dos shoppings que a gente vê por todo o país. Música A Cipolate é uma empresa que vive, sonha, pensa e dorme Natal, o ano todo. Nós começamos em janeiro a desmontagem, reaproveitando todo o material que a gente recebeu de volta, reciclando todo esse material, mas agora que nós estamos com praticamente todas as decorações montadas, já estamos pensando quais serão as novidades de 2011. Tudo que a Cipolate usa para fazer as decorações é produzido na própria fábrica, que fica em Tambuão da Serra, na Grande São Paulo. Esse ano de 2010 nós fizemos 130 shoppings. Eu estou contando com os shoppings que fizemos em Uruguai, Montevideo, na Argentina, em Buenos Aires e também na África, em Angola. São 400 funcionários que trabalham nos setores de marcenaria, pintura, escultura, fazem a parte elétrica e, é claro, os adereços. Na pintura, as peças recebem os retoques finais e saem daqui direto para os shoppings. Música 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 Música